O templo da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e São José tem 283 anos. Diariamente, a igreja de quase três séculos é frequentada por pessoas em busca de conforto espiritual. Mas nem mesmo o local considerado sagrado pelos católicos tem sido poupado da ação de criminosos. Na madrugada desta terça-feira, a igreja foi violada. Padre Rios, responsável pela paróquia, acredita que o ladrão tenha se escondido no banheiro do templo ainda durante o dia, com a intenção de roubar. O armário, onde ficam guardados livros e documentos antigos, como registro de casamento e batizado, teve as portas arrancadas. O cofre das ofertas e dízimos também foi violado. Mas, de acordo com o padre, não havia dinheiro guardado na igreja. Nesse período do advento, o pessoal do caminho, o movimento do caminho, ele se reúne todo dia de segunda a sexta, às cinco e meia da manhã. E eles me telefonaram, eu já estava acordado às cinco e meia, que normalmente eu acordo quatro horas, e que a igreja tinha sido arrombada. Eu vim para cá, de fato, eu estava todo estraçalhado, né? Os ladrões entraram procurando dinheiro, quebraram tudo aqui, graças a Deus não estragaram nenhum documento, né? Mas, as gavetas que tinham dentro, não tinham dinheiro, que era o que eles procuravam, arrombaram tudo. Então, é lastimável, que essa é a terceira vez que acontece. Nós já nos prevemos com tudo, não sabemos mais o que fazer, né? Diante dessa situação. Mas, um dia à tarde, duas pessoas suspeitas entrou aqui e eu desconfiei, né? Tanto é que uma das bolsas da estacola deles estava aqui hoje pela manhã. Creio que tenha sido um deles, né? Eles não arrombaram, né? Eles, com certeza, eu celebro a missa às 18 horas e a porta da secretaria fica aberta, né? Porque as pessoas querem vir ao banheiro, né? Mas, não podemos mais deixar. Então, eu creio que nesse momento eu para lá celebrando, não estava vendo quem entra na porta central. Ele se escondeu aqui numa das portas, ou no banheiro, não sei, que quando eu saio já é direto para ir para outro local. E, quando saímos, ele ficou aqui dentro e fez esse estrago. Ele não arrombou, mas sim ele saiu pela porta central, que não tem tranque, que vamos botar agora. As imagens de santos, venerados pela comunidade católica, não sofreram nenhum dano. Até a manhã desta quarta-feira, ninguém havia sido preso por envolvimento no crime de arrombamento da igreja.